Tanta sorte, a malvada da morte, anjo junto a mim E o meu carro de bobeira, uma brincadeira pode levar meu filho Tanta sorte, a malvada da morte, anjo junto a mim Uma pena, despeça bem do meu bem Quero ver você, meu filho Os perigos querem acabar comigo É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me encomercer Amigos, amigos, eu me enlouci Não quero ter você tão triste, você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, é meu, é meu, é meu, é meu Não há dinheiro que pague, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu Não há dinheiro que pague, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu Não há dinheiro que pague, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu Não há dinheiro que pague, é meu, 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 é meu Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Quero ver a distância ingrata Dessa vez Dessa vez vão sempre me maltratar Pare de esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Eu quero O que eu quero O seu amor O meu amor Obrigado.